E aí pessoal, tudo bem? Nesse vídeo eu vou trazer pra vocês as pegadinhas das teclas de atalho para os recursos de navegação sem deixar vestígios que é o InPrivate do Internet Explorer, o navegação privativa do Mozilla Firefox, né? E a navegação anônima do Google Chrome. E também vou trazer pra vocês um macete pra decorar quais são os vestígios que não são registrados nessa navegação que é o macete lá do THC, tá ok? Fica comigo até o final desse vídeo que eu vou trazer também questões pra gente fixar esse conteúdo, vamos lá? Pessoal, o Microsoft Edge e o Internet Explorer, que são os navegadores da Microsoft Lembrando que o Microsoft Edge, ele é um navegador padrão para Windows 10 Essa vai ser a simbologia que vai aparecer numa navegação in private O Google Chrome, né? Vamos começar a abreviar a GC, então entre nós vai ser Google Chrome Ele vai aparecer essa simbologia O Mozilla Firefox, MF entre nós então, de agora em diante Ele vai aparecer essa simbologia aqui A grande sacada, pessoal, é as teclas de atalho que mudam Você não pode cair nessa pegadinha Então o que você vai fazer? De agora em diante, toda vez que aparecer in private Lembra que esse P é o gatilho de memória que vai te lembrar Que é Ctrl Shift P, a tecla de atalho do Internet Explorer O Google Chrome, ele chama de navegação anônima Então toda vez que isso aqui aparecer no seu material Puxa uma flecha Tem que lembrar que é diferente dos outros navegadores que usam a tecla Ctrl Shift P E o Google Chrome, ele usa Ctrl Shift N, tá ok? Toda vez que aparecer a janela privativa, puxa uma flecha e lembra dessa tecla de atalho Tá legal? Fazendo isso, você não cai mais nessas pegadinhas O Google Chrome, pessoal, nas versões mais antigas Ele aparecerá lá ao lado da guia Nas versões mais recentes, ele tá aparecendo aqui, ó Ao lado do botãozinho de personalizar e controlar o Google Chrome Mas são as mesmas questões de concurso Olha só essa grande dica que eu quero passar pra vocês, pessoal Quais são os vestígios que não são deixados? Quais são os rastros que não são deixados numa navegação dessa? É o macete do THC Pra você lembrar que é T de temporários H de histórico E C dos cookies Esses três não ficam registrados numa navegação anônima Lembrando, tá? O próprio Google Chrome, quando você faz essa navegação Ele te diz, ó Eu não salvo histórico, eu não salvo os cookies Eu não salvo informações fornecidas em formulários, né? Que é quando você preenche um campo de formulário Com seu nome, seu CPF E aí pode ser que naquele computador que você tá fazendo isso Você não quer deixar isso registrado, né? Por questões de privacidade E olha só Ele também deixa bem claro aqui, ó Que cuidado É possível que a sua atividade ainda esteja visível para Os websites que você visita O seu empregador Por isso que eu costumo brincar Dizendo que é um recurso pro namorado ou pra namorada, né? É pra não registrar no seu computador No servidor que você acessa Fica registrado numa empresa que usa Proxy, por exemplo Que é um servidor intermediário, né? Ele vai registrar essas informações, tá legal? Vou mostrar pra vocês agora O acesso desses recursos Olha só como é que fica no Internet Explorer Essa é uma navegação padrão Eu vou lá clicar no botãozinho de configurações E vou clicar em nova janela privativa Percebam Uma nova janela é aberta E você tem aqui a navegação em private Pode acessar que não vai registrar o T, nem o H, nem o C Temporário, histórico e cookies no seu computador Como é que vai ficar isso para o Mozilla Firefox? O Mozilla Firefox, ó Eu vou clicar nesse botãozinho aqui de abrir o menu No canto superior direito E tem aqui, ó Nova janela privativa Ctrl Shift P Mais uma vez Uma nova janela é aberta Tem cuidado Não é uma nova guia É uma nova janela E o recurso do navegador Te deixa bem claro, ó Quando você navega numa janela privativa Eu não salvo Páginas que você visitou As pesquisas Os cookies Os arquivos temporários Agora, olha só Os navegadores salvam os favoritos, né? Então, se você salvar o favorito Ele vai ficar registrado Tem que tomar cuidado O texto que você copiou Ele não vai apagar Nem download, tá? Então, bastante cuidado Com essa pegadinha aqui O Google Chrome vai ser assim, ó Você vai clicar lá no botãozinho De personalizar e controlar o Google Chrome E vai ter aqui, ó Também é igual, tá? Uma nova janela é aberta E aí você pode navegar Sem deixar rastros Sem deixar vestígios E quem são esses rastros e esses vestígios? É o macete do THC E aí? Vamos fazer várias questões agora Para a gente fixar esse conteúdo? Lembrando da grande sacada de Puxa a flecha, né? Essa hashtag eu tenho usado bastante Lá nas minhas redes sociais Que é para você Ativar gatilhos de memória E fazer uma recordação Dos principais pontos Que você estuda Por exemplo Toda vez que aparecer anônima No seu material Já tem que ter uma flecha E você lembrar Que a tecla no Google Chrome É CTRL SHIFT N Toda vez que aparecer A palavra privativa No seu material de estudo Já puxa uma flecha E coloca ali Pô CTRL SHIFT B É no Mozilla Firefox É no Internet Explorer Então essa é a grande sacada Do puxa a flecha Ativar gatilhos de memória Para que você não perca As questões de concurso E as principais pegadinhas Vamos lá? Olha só essa questãozinha do FCC Ela falou que está usando Os principais navegadores Como o Google Chrome Mozilla Firefox E o Internet Explorer E falou do nome de cada um Navegação anônima Opa! Aqui você já vai ter Um gatilho de memória Já vai puxar uma flecha Aqui Já vai aumentar esse N Para lembrar que Navegação anônima No Google Chrome É CTRL SHIFT Mais N Privativa Leu essa palavra Você tem que ter Um gatilho de memória Aqui para lembrar Que é CTRL SHIFT B No Mozilla Firefox E aqui ele trouxe também O InPrivate InPrivate Aumenta esse P No seu material Puxa uma flecha Para lembrar Desse esquema Para você não perder As principais questões De concurso Vamos lá resolver Essa questão? Pessoal Essa função Também vale Para o Google Chrome Então na verdade Aqui vale para esses três A só que ele falou Da navegação anônima Vamos lá? Essa navegação anônima Ela oculta a navegação Do administrador de rede? Não Não oculta Ela não deixa registrado O THC na sua máquina Ela não armazena A lista de favoritos? Armazena a lista de favoritos Que mais? Que ela armazena Downloads Que você fez Ele não vai pagar Ok? E olha só a resposta aqui Ele não armazena Os cookies Esse é o nosso gabarito Tá ok? Vamos continuar Para ver as demais? Pessoal Não é para se tornar Anônimo para o website Lembra aquela janelinha Do Google Chrome Que mostra Que você não fica anônimo? Então essa questão Também ela está errada Ocultar a navegação Do provedor de acesso? Não É ocultar a navegação De quem? Do namorado E da namorada Uma brincadeira Para você lembrar disso Então nós temos o seguinte Pessoal Isso vale para o Internet Explorer Vale para o Mozilla Firefox E também vale para o Google Chrome Beleza? Próxima questãozinha para fixar Aqui a Vunesp Está falando do Google Chrome Ele disse que abriu uma nova aba Clicando no ícone e tal Olha só como você vai se sentir mais seguro Se na hora que você estiver resolvendo uma questão dessa Você se recordar da imagem Da interface do aplicativo Mas a pergunta foi bem simples Nova janela anônima Você já vai puxar uma flecha aqui Vai lembrar que é Ctrl Shift N Pessoal Olha o que ele falou na letra A Essa janela anônima Não solicita login sem nenhum website? Não tem nada a ver com isso Será gravado no seu computador Para que seu conteúdo possa ser acessado offline? Isso é possível Você salvar uma página para ver offline Mas não é o que a janela anônima faz Então está errado Permite que o usuário acesse websites em geral? Não está errado Agora, exceto serviços de webmail? Não A navegação anônima Como a navegação privativa do Internet Explorer Não vai fazer esse tipo de bloqueio Então vamos ver a letra D Permite que o usuário acesse websites em geral Exceto sites de compra online? Também não tem nada a ver com isso Então nós temos aqui o nosso gabarito letra E Não registra o histórico Para você lembrar então daquele mnemônico do THC O que não se registra nessas navegações? T de temporários H de histórico E C de cookies Tá legal? FCC agora O que é FCC mesmo? Fundação Canso Concurseiro Olha o tamanho dessa questão pessoal Mas vamos lá Ele está usando o Mozilla Firefox E quer usar o modo de navegação Olha só a sacada aqui Para evitar que seu histórico As suas senhas As suas preferências Sejam salvos E acessados por outras pessoas Então eu brinco Dizendo do namorado Do namorado Mas essa é uma grande utilização Se você está usando um computador público Por exemplo E não quer deixar essas informações salvas Faça esse tipo de navegação Inclusive bloqueando cookies Para evitar que os sites fraudulentos Não rastreie o seu comportamento Tá legal? Aí ele perguntou assim Para abrindo uma nova janela Você vai lá Acessa o ícone Representado pelas pequenas linhas verticais Blá 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 A pergunta é pontual O que que isso faz? Letra A Navegação em private Ou pode acionar a combinação de teclas Ctrl P Não Ctrl P é para imprimir E olha só Em private pessoal É no Internet Explorer Em private No Internet Explorer Não no Mozilla Firefox Como ele falou aqui Letra B Nova janela Privativa Privativa Ou a combinação de teclas Ctrl Shift P Temos aqui então O nosso gabarito Que traz o nome do recurso No Mozilla Firefox E a tecla de atalho Que está correta A letra C Navegação segura Não é? E outra Ctrl Alt P Nenhum dos três navegadores Tem essa tecla Muito menos Ctrl Tab Tá legal pessoal? Essa foi então Uma questãozinha de tecla de atalho Para a gente fixar o conteúdo Dos navegadores E olha só essa outra aqui Mozilla Firefox Questão final Para a gente puxar a flecha E lacrar Esse tipo de questão de concurso Qual é a tecla Do navegação privativa? Pessoal Muito cuidado Como a gente está acostumado A usar bastante O Google Chrome Ctrl Shift N É lá no Google Chrome Muito cuidado Ctrl Shift P É nos demais navegadores Internet Explorer Microsoft Edge E o Mozilla Firefox Fechou galera? Espero que vocês tenham gostado Desse vídeo Não se esqueçam De se inscrever No meu canal Ativa o sininho Para não perder mais nenhum vídeo Que eu vou publicando aqui Na minha página do YouTube Tá ok? Um grande abraço E até mais O que eu vou publicando aqui no canal? 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 Obrigado.